Se a gente ganhar essa treta também, a gente tá bem, mano. Puta, nenhuma arma, realmente? Ó, caiu um monte, caiu dois, quatro caras nos containers aí do lado de vocês, mano. Ah, não tinha? Tinha uma lâmpada, meu Deus. Ô, porcaria. Caralho, não tem arma, mano. Caralho, aí é foda. Não achei arma, velho. Pô, Tiff, caiu alguém na cidade, cê viu? Caiu, caiu do outro lado aí de vocês, nos containers, lá no outro canto. Não, não, na cidade mesmo, a gente tem as casas. Puta, não vi, mano. Caiu, caiu dois. De longe aqui, observando, eu não vejo ninguém, mano, mas eu tenho uma visão mais limitadinha aqui, né? Opa, pegaram o carro e tão saindo fora. Não, saíram fora não, só esconderam. Não, saíram fora. Tão passando pela estrada do fundo pra ir pra base militar. Mas tem gente aqui ainda, que eu vi o cara subindo aqui. Vão a donation aí, mano. Aí, caralho, peguei 30k. De quem foi a donation? Eu não vi, deixa eu ver. Não cai não, filha da puta, mano. Qual é o estagiário? É nóis, querida. Foder, mano. Meu Deus, velho. Não morre, estagiário, não morre, estagiário. Eu vou tentar, mas eu preciso de medkit. Corre pra gente, eu tenho medkit, eu vou aí. Mano, eu tô com mira 8x e 4x, já não tenho arma. Se esconde, estagiário, eu tô correndo aí, mano. Vem com cuidado, tem os amigos dele, mano. Eu tenho bandagem aqui, vou passar uma bandagenzinha. Aonde? Aquele é no galpão. Tô indo, segura. Ó, amigo dele tá vindo, amigo dele tá vindo, tô sem bala. Segura, segura, segura. Tá vindo da minha direita, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Tentando chegar aí, mano. Tô muito longe, velho. Ah, tô vendo ele, tô vendo ele. Relaxa. Derrubei, derrubei, derrubei. Tem mais um, tem mais um. Tem? Tem. Tem. Ah, vai me pegar. Tá aqui em cima. Ah, o Sterling caiu. Fui fazer barulho pra tentar ajudar o Drizzy. Ele tá em cima ou o Sterling? Tá, tá em cima. Caralho, o que foi esse cachorro latindo aí, brother? Fui eu que espirrei. Caralho, é sério? Ah, que merda, velho. Tá indo por cima, Patif? Tô. Tenha um cuidado aí. Tô mal. Eita, o cara tá recarregando uma escopeta aqui, Drizzy. VSS, sério? Aí, atrás do Patif, eu acho. Matei. Boa. Caiu o FD não? Caiu o FD não? Foi esse que me matou, foi esse que me matou. Então vai que a cidade é nossa, Patifinho. Ó, ele tá com oito vezes, caralho. Uma MT6. Eu também achei oito vezes. Eu vou lá lutear aqueles caras que eu matei. Ah, que merda você ganhou. Boa, cara. Pior que você jogou bem, mano. Mano, eu escutei o maluco recarregando a arma, velho. Cagado da porra. Ai, que grandiosíssimo pênis. Mano, eu matei dois caras com um pente só de use, velho. Cagado da porra. Eu não dei nem hipfire, fui no single fire, só tentando pegar a boquinha neles. Bóquinha. Cagado da porra. Tchau. 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 Eu preciso pegar o hábito de lutear em movimento, mano Isso é uma parada que eu, quando está tranquilo assim Eu tenho mania de parar pra lutear, tá ligado? Nossa, eu fico o tempo todo apertando A e D, mano É, tem que ficar o tempo inteiro indo pra um lado e pro outro mesmo luteando, tá ligado? Não vale a pena ficar... Se você acostuma a parar pra lutear, quando na hora da treta o seu cérebro não... Não condiz, né? Fica, cliparam ali, estéreo latindo Cliparam? É o do Eric ali, cara? Sim, eu vou até parar pra ver o da porra Eu também Caralho, é o Eric ali, eu não quero saber Não tem para pra ver o da porra Rolou um... Deixa eu ver essa porra aqui na stream Foda-se, foda-se, foda-se Estéreo latindo Boa, Eric, imitou muito Ele tá em cima ou é o estéreo? Rolou um... Caralho, que que é isso, mano? Que bugado, tio, olha Caralho, eu vou baixar essa porra de som na live Eu vou baixar essa porra toda vez que eu recebo um donation, sei lá Não, cada vez que pega um sub novo, aí coloca essa porra, aí todo mundo expama o cachorrinho Nossa, fechou muito Caralho, esse dano foi genial, velho Cara, eu não tô achando graça, não sei se vocês repararam Aí que é bom Nossa, fechou muito Ai, meu deus do céu Pô, parece que eu não tô conseguindo aqui parar o áudio da live Ai, ai É que o foda é que só quem tá aqui hoje, entendeu Que eu sou porra, eu espirro, geral, ia falar Pô, caralho, o cachorro, mano Ai, meu deus Driz, eu vou lutar essa Base militar, ah, não fechou base militar, não A gente tem que passar pela ponte, velho A gente passa andando, mano Ai, meu deus Você pensou, toda hora eu fico pensando Isso é meus amigos, galera Sabe o que eu ia falar, mano? Eu ia falar, acho que tem mais alguém aqui porque eu não ativo no VoIP Ei, humilha, humilha Não, você não veio falar que você espirra assim normalmente, não Cara, eu me engasguei, eu podia ter morrido Podia ter um ABC, mano Fui salvar o Driz e falar e espirrar Eu acho que eu não vou colocar o sol latido, não Eu vou colocar E o mistério falando, não, foi meu espio Ai, caralho Foi muito boa, tio Drama queen Drizinho, é... Tá fechando, a gente vai ter que passar pela ponte, mano A gente tá os dois com oito vezes, velho Dá pra comer os malucos antes de botar... Olha, o SKS, caralho Puta, eu vou ficar de M4, mano Você quer SKS, Drizinho? Não, eu quero Quer M16? Eu tenho M16 aqui Não, eu tenho uma M4, mas... Eu vou pegar SKS pra você, então... Puta, que pena Não, tá chegando aí, tá chegando aí Tá, aham, então eu vou ficar com a minha 12, mano Puta, os caras pegaram o único carro que spawnou aqui, outro respawn tá sem carro Não, tudo bem, a gente tem que passar pela ponte, mano A gente não ia conseguir passar em time... Ah, fechou perto, tá Achei que tava longe Marquei exatamente onde tá Tá no fundinho, tá? Cara, eu podia contratar aqueles moleques que fazem remix, né, mano? Pra fazer um remix dessa porra aí Você quer mira 2x, meu tio? É, não, eu tô com 8x e 2x aqui, querido Vou apanhar o vertical O choque, caralho, chegou Caralho, perca tinha uma casa maneira aqui de loot Vamos embora, foda-se Ah Eu tô tentando sair da casa pela porta errada Caralho Ah não, parou já, né, parou, beleza Será que eu vou ter que me curar, mano? Tá muito longe essa porra? Tá Vamos pela praia e ver se eu não acho um barco Bora Tu só rodando as ligaduras aqui Vou dar um energético E pior que o chat fica o tempo inteiro mandando um cachorrinho lá, lá, gritando Eu não sei o meu cachorrinho Puta, 3x0 barco, querido É, a princípio, a princípio não tem trap na ponte, não Ah? É, os barcos fão do outro lado da ponte, pede fim Ah, tem trap na ponte, não É, de longe pareceu que não mesmo, mano Não, tô olhando com o 8x aqui, não tem ninguém na ponte, mano Não sei o que tem aqui na esquerda Ah, Idris, tem um bugle ali É que de barco ia ser muito mais esquema, mano Porque dava pra sair ali em milta já Ah, achei um barco, achei um barco, achei um barco Embaixo da ponte E aí Vamos lá. Pega direita aí, Padfim. Lá no verde. Pássio dessa primeira... Vai pra direita. Não é melhor vir aqui, não? É que ali tem uma subida maneira. Melhor ainda, não é não? A gente pega as casinhas da beira. Vai, 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 vai. É que o churro aqui já tá vindo, né? Dá pra pegar aí, já. É nesse cantinho aqui que eu tô indo, né? Não, tanto faz. É, tudo praia. Opa, acho que é a nossa parada. Eu não consegui nem repetir, mano. Foi muito bom, velho. Foi uma parada realmente surreal, velho. De que horas são? Será que já é? Não. Se fosse três da manhã, eu contava a história do... Meia-noite não dá, não. Tem criança assistindo ainda. O cara que a gente faz grande, grande medo de fechar na outra ponta e a gente não tem carro pra subir essa porra toda. Quer dar uma luteadinha por aqui ou não é? Vamo, vamo. É preciso de... Bagulho de magic kit, mano. Eita, eu tô com 300 balas, mano. Pra que isso? Caralho, não vou usar isso aqui nunca. Ó, tem um panela aqui. Tem uma sobrana aí? Tá aí embaixo na cozinha. Tá, vou pegar. Vou na outra casa antes. Ó, Drissi, fechou do nosso lado, velho. Caralho, fechou do nosso lado. Que sorte da porra. Tem uma sobrana aqui, o avião passou certo em cima de Milton, mano. É. É, quando passa assim também, os times que estão lá ficam tretando. Nenhum time sai inteiro, né, velho? O que ganha sai com um a menos, pelo menos. A gente é bom, porque a gente tá no modo time de só comer você. Little estéreo is dead. Dog estéreo? Esse do lagão lá. Ou mais estéreo. É, as casas de mil tá aqui perto de mim, tudo fechado. Carmo, maneiro fechando por essa região aqui. Acho que eu nunca vi fechar por aqui. Eu ganhei uma solo que fechou exatamente aqui. Nossa, a floresta tá morta. É, essa floresta é um dos lugares mais bonitos do mapa, mano. Ah, mas era mais pra direita, ali perto da usina. É, o meu que fechou, fechou tipo ali nas pedras da usina. Não, você não vai ficar perto de mim. Não tia, que partiu do mapa. Quer subir naquelas casais, ó? Tamo aí Tem muita... Ei, donation Vamos ver Desculpa, Patife, se te irritei naquela Ranked que você jogou contra eu Desculpa, Patife, se te irritei naquela Ranked que você jogou contra eu Caralho, eu vou ter que ver quem foi, velho Não sei o que é, não Ó, treta ali, hein Não, tô vindo É por aqui, não é não? Depois da madeireira aqui Carro Moto, moto Ó, tá lá, tá lá, via lá Lá no NE Ó, tá ali, tá no meio da madeireira Vai, vengagem, vengagem Caralho, cara, não cai, mano O outro foi pra direita Caiu também Deu uma só Matei o de lá Ih, mas os dois caíram fedendo Os dois caíram fedendo, tem mais É, são eles Não, não, os dois caíram fedendo Quando eu derrubei o outro, ele fede... Ó, o outro tá lá, rastejando ainda Morreu, morreu Puta, perca a moto fica bugada, né? Fazendo barulho Você finalizou que você caiu? Finalizei, finalizei Ó Ó, tá vindo o carro Ó, lá em cima, lá em cima Opa, deixei um cara inconsciente Na hora que ele atirou em mim, eu deixei ele inconsciente Tô rebentando o carro de bala, velho Desceu, desceu, desceu Agora eu pra esquerdo Tô mais atrás do carro, não Tá Nenhum deles? Não Essa moto tá toda bugada aí, mano Nossa, pior que eu dei um... Mano, eu dei um bocão no maluco, velho Caralho Ih, Drizzy, carro atrás, Drizzy É a moto bugada Não, 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 não Tem um carro atrás Parou? Não, a moto tá bugada ainda Mas tem um carro vindo atrás também Ó, tô vendo o cara, tô vendo o cara Tá no meu 300 Eu tô indo pro negativo aqui Vem comigo, vem comigo Tá, tô indo Foi pra trás de várias pedras lá Eu vou ficar embaixo aqui Pra ele não tentar dar a volta na gente Ó, tá vendo essa montanha No 300, ó da direita? Tô Ele foi por trás lá? Ele foi por trás dela Ele quer tentar usar o negativo Pra vir pela... Ó, tem outra casinha aqui Tem outro caminho, velho Aqui a gente tá exposto, Drizzy O cara consegue dar a volta na gente Pelo negativo, velho Vamos ver pra onde vai fechar Ó, fechou lá pra ele Ó Mano, muito perto, velho Corre, volta pra madeireira Eu vou voltar pra madeireira Vamos lá pras casinhas, Drizzy Ou pra torre? Já vi, já vi, já vi Naquela casinha... Naquele galpão ali Todo fudido, mano Ó, tô vendo Drizzy, cuidado que os caras Daí volta em você O cara daí volta em você Ó lá, ó lá Na casa do sniper Na tua frente, Pati Na esquerda da casa do sniper Tá atrás dela Eu não tenho visão, velho Na torre Eu vou rir lá, eu vou rir lá Eu tô com medo dos caras Virem por trás aqui, ó Pelo W Tá, só pega a cover da esquerda Vamos ficar olhando pra O fator de sniper aí Ó, quando a gente pega essa moto E mete pé É, pior que o... E vai fechar o gás, hein? E vai fechar o lado dos caras, sim Não, vai fechar pro lado Que os caras deram a volta Lá, pela esquerda Sim, sim, sim Vamos, vamos Já sobe aí, já sobe aí Só cuida com esse cara do sniper Vem vindo aqui, ó Tem negativo aqui, ó 5 segundos, 5 segundos O cara do sniper Vai vir correndo atrás da gente, mano Falou um fudê Vou usar o cover das árvores aqui Nossa, chegando nesse momento Eu vou ficar muito tenso, velho Ó, tô vendo o jeep lá embaixo Eita Ó, tira lá, tira lá, tira lá Vai Mano, chega na parte das árvores aí E fica parado, velho Tá Moto Os caras vão vir de cima da gente ali, mano O choque chegou Cuidado com os caras nas costas aí Eu vou demorar pra identificar de onde vai vir a bala aqui, velho Delícia, tem uma pedra aqui que dá um cover maneiro pra gente, velho Aqui em cima Eu desci, pode fim Ó, o fichão aqui pra baixo Vem pra cá, vem pra cá Tá Ó, tô vendo um cara lá embaixo Lá embaixoão, mano Tô vendo, tô vendo, tô vendo 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 Tô Tô Ih, tem muito tiro na nossa direita, mano Tô Ih, silenciador atrás de mim, velho O cara da gasolina acho que me viu Ah, nas costas, mano Tô tomando Puta, eu não tô vendo pra te ajudar Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi Na casa amarela, ó Acertei um bocão em um Se eu tivesse de cara, tinha derrubado, velho Tô rodando primeiro na sua costa Acertei outro bocão Cuidado você tá levando tiro também Tá sem capacete Ih, o cara da casa Tô tomando da casa Da casa, vem pra cá Vem pra cá Eu vou me esconder aqui Eu tirei o capacete do cara em cima do morro lá E o outro se escondeu Eles tão diretando com o cara lá em cima do morro Eles têm capacete, Patife Tá E o cara da casa ali Oh, na janela, na janela Viu o cara na janela da casa ali, ó Na casa lá embaixo Isso? Não, ele não é de cima Aquele ali, ó Ah, não dá pra... Ah, estourei o vidro dele ali, ó Cuida com o topo do morro, Patife Tá aberto pra eles Nossa, eu não faço ideia do que tá acontecendo, mano A gente tá bem no meio do fogo cruzado, velho Tá Eu dei as costas pra casa amarela Eu tô tentando pegar o cara da casa ali, mano Mano, os dois que estavam no topo da casa tomaram HS, velho Se eu tivesse de... De cárter, eu ia matar dos dois Ó, ele tá de SKS também lá no topo do morro Puta, pior que a região que a gente pisar E só se a gente der a volta nessa casa, Driss Patife, vem comigo, vem comigo, vem comigo Ó, tá aqui deitado na minha frente Deitado na minha frente, no sul, no sul Bem no sul, no negativo, Patife Não vi, mano Ó, tá na direita agora Tô vendo ele Ah, tomei de todos os vasos Não tô vendo, velho Não tô vendo, mano Ó, é na janela da casa e tem outro na grade Eu vou morrer pro choque Tem um no andar de cima da casa e outro no fundo da casa Patife, na hora de cima Deitei um Vou correr, vou correr No fundo da casa, no fundo da casa Ele tá no choque Só se esconde num canto aí Eu já morri pro choque Já era Ele tá no choque Por trás da casa E os caras do morro Tão descendo também Caralho, é muita gente Pra esse tamanho de círculo, velho Ó, ele tá lá Ele tá aí na porta Tá ligado, né? Tô Ele tá pegando o cover aí na porta Eu buguei Eu buguei muito, mano Eu não consigo sair daqui Fudeu Deita, tenta deitar Ele tá aí na porta pegando o cover Pra ti Aí, aí, viu? Ah, que mentira, velho Porra, colei a doce no arrombado Finaliza uma bala mesmo que ele vai dar Aí, morreu? Tu esquerda Morrei Hum, eu ouvi ele correndo Ele ficou parado também Ah, ele tá em cima da casa, Adrien Em cima da casa Tá em cima da casa Caralho, que merda, velho Ai, ai Da puta a gente tá jogando H1Z1, mano Descalço Ai, ai A gente tá jogando H1Z1, mano E aí Tchau.